Pois é, até o Batman foi às urnas nesse domingo em Campina Grande. Tem coisa que a gente só encontra por aqui, né, meu povo? E ontem, logo depois que saiu o resultado da votação em Campina, os eleitores do prefeito reeleito, Bruno Cunha Lima, saíram às urnas para comemorar. O prefeito também participou da festa e falou com a imprensa. A equipe da Rede Ita acompanhou tudo. Faz o coração, faz o coração, porque o povo escolheu o campeão. E o campeão das eleições para a prefeitura de Campina Grande em 2024 tem nome e sobrenome, Bruno Cunha Lima. Com menos da metade das urnas apuradas, as ruas já se pintavam de amarelo na certeza da vitória do 44. O sentimento e a alegria de vitória, que nosso prefeito vai continuar mais quatro anos. De uma grande vitória, de uma grande maldade que inventaram com o Bruno aí, criando maldade cada dia que passa aí. Aí a resposta está aí. Eu sabia que a gente ia para essa vitória. Bruno é Bruno, Cunha Lima é Cunha Lima. Falaram que os Cunha Lima não mandam em Campina. Realmente, quem manda é o povo. Mas foi por volta das seis horas da tarde do domingo que o candidato do União Brasil, bastante emocionado, apareceu na frente da residência do ex-senador Ivandro Cunha Lima. As margens do açude velho para comemorar. Em discurso, Bruno citou um versículo da Bíblia. E as primeiras palavras, Campina, são de louvor a Deus que nos trouxe até aqui. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao único e verdadeiro Deus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Logo em seguida, em entrevista coletiva, o prefeito voltou a se emocionar e agradeceu ao povo de Campina e lideranças pelos 136.191 votos. Eu não posso deixar de humanamente, falando, fazer um agradecimento à Campina. Campina, ela é grande em tudo que ela faz. Ela é grande, inclusive, sobretudo, na forma de acolher. Ela é grande na forma em que ela age. E a gente receber um resultado como esse é, de fato, consagrador. Para um trabalho que a gente vai, além de estar construindo, vai dedicar ainda mais nesses próximos quatro anos. Esses próximos quatro anos serão de muito crescimento. Mas, sobretudo, de muita união. O que depender de mim, o palanque está desarmado. A partir de amanhã, a jornada é de trabalho. E o agora prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Limba, saiu do açude velho, com destino ao Parque do Povo, em trio elétrico. Para encerrar a festa com grande estilo, junto dos campineses que votaram dele para os próximos quatro anos, à frente da rainha da Borborema. E o som de capilé embalou a galera rumo ao quartel-general do forró, que estava mais para Micarã de fora de época. E no Parque do Povo, Bruno agradeceu de novo ao povo. Mas sem esquecer de quem, para ele, foi o maior apoiador da sua campanha. Dedico a ele essa vitória e procurarei honrar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. A responsabilidade de gerir a mais bonita, a melhor, a mais impressionante cidade desse país.